Música Eu sou músico profissional. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu já era profissional. E na época, eu tocava na noite, digamos assim, nos lugares de mulheres. Hoje eu vou nas universidades, nos conservatórios, para dar aula, dar workshop e tudo. Eu acho que uma coisa não tira nada da outra, sabe? Quando você aprende fazendo, e você aprende lendo, digamos assim, tem duas coisas. Um é assim, eu esqueci, deixa eu ver, vai lá no livro e vê. Inconscientemente se comporta assim. O outro não, o corpo, o seu corpo se lembra quando você aprende a andar de bicicleta. Vinte anos depois que você passa sem andar, você se monta numa bicicleta e o corpo se lembra do equilíbrio. Eu aprendi assim, fazendo e convivendo com muçulmanos, tibetanos, isso e aquilo e aquilo outro. E o que me fez esse ser que você está vendo agora. Quando eu me dei conta que o que eu fazia, só eu fazia, quando eu me dei conta que eu e o Ayrton Moreira, que é um outro percussionista que está lá. Nós é que introduzimos a percussão no jazz, que não tinha. No jazz tinha os latinos que tocavam bongos, maracas, era latin jazz. E quando os brasileiros, como eu e o Ayrton, nós entramos lá na roda, bagunçou todo o coreto, era pinico, cassarola, pito, grito. Então isso mudou, sabe? Todo mundo queria ter um The Brazilian Boys. A percussão aqui sempre teve em terceiro lugar. Primeiro era o cantor, porque o Brasil precisava da palavra. Sabe? E até hoje continua sendo. A música instrumental é segundo plano. Acho que se eu tivesse ficado aqui, eu nunca ia ter uma carreira de solista, como percussionista. Foi assim, quer dizer, eu nunca procurei emprego. Então quando eu cheguei nos Estados Unidos, já fui pra ir pra gravar o disco do Google, com os melhores músicos e tudo e tal. Pelo Azor, por sorte, eu fui morar com quem? Com Glauber Rocha. Pode. Eu fui morar logo com quem? Com Glauber Rocha. Que já meteu o dedo assim, já disse, esse é o gesto do terceiro mundo e não sei o quê. Sabe, já. Mas aí deu certo. Ô rapaz, deixa eu fazer uma entrevista aqui. Eles vim tomar banho aí na piscina, esse casal de Bente Vim. Ele tá chamando ela. Cada fase é cada fase. Eu vou continuando sempre, sabe? Eu sou todo. Cada disco mesmo é uma história diferente. Eu vou continuando com meus projetos. Eu agora mesmo tô compondo uma trilha pra um balé do Ribeirão Preto. Que se inspirou em uma frase minha. Que eu disse assim, o primeiro instrumento é a voz e o melhor é o corpo. Então eles fizeram uma coreografia toda feita com essa coisa do corpo. E os bailarinos vão utilizar sons do corpo, voz. Então aí eu tive que ir lá, fui lá fazer o workshop, dar o workshop pra eles. Por exemplo, coisa assim. Não é a quantidade de instrumentos. É o que eu faço com cada um deles. Eu sou famoso no mundo porque eu faço uma coisa que só eu faço com esse instrumento. Eu tenho esse instrumento do folclore e fiz esse instrumento virar um instrumento solista. Eu acho importante é o que eu faço, como que eu faço. E por que faço e como faço. A importância tá no fato de eu usar isso que eu sei fazer pra coisas dessas que possa ajudar o outro. Eu fiquei 10 anos sem vir no meu país. E quando eu vim aqui eu comecei a ver crianças na rua. Coisas desse tipo. Aí eu pensei, eu tenho que usar o que eu sei fazer pra tirar essas crianças que estão aí. Porque não são meninos de rua, são meninos que estão na rua. A música, meus projetos de confiança, assim, a música não é... A música é só um elemento pra dar cidadania, pra educar, porque a música vai do silêncio ao grito. A música é só um elemento pra dar cidadania. A música, meus projetos de confiança, assim, a música é uma música que eu faço. Obrigado.